A Semana de Meninas e Mulheres na Ciência é um projeto idealizado e organizado por mulheres que acreditam na importância da igualdade de gênero nas áreas de ciências e tecnologias. O evento conta com oficinas e atividades para meninas e idade escolar, com palestras para todos os públicos. Uma semana para abrir as portas da universidade para que as meninas possam explorar seu potencial. Uma semana para mostrar que ciência é sim coisa de mulher. A gente sempre notou que tinha uma quantidade muito pequena de mulheres nessa parte de ciências, entendeu? Tanto na engenharia quanto na geologia, que foi a faculdade que eu fiz. Os professores sempre foram muito maiores em número do que as professoras e quando eu fui estagiar também, sempre eu era a única mulher do setor. Então, eu e uma amiga notamos os mesmos problemas e uma vez a gente estava conversando e falamos que esse é um cenário que deveria ser mudado. É a chance de pôr em prática, de uma maneira divertida, aqueles conceitos que parecem distantes nos livros. Entender que a ciência está presente no nosso cotidiano e ao alcance de todos. Mariana e Maria Fernanda têm 15 anos. Alunas do nono ano, elas se inscreveram na semana para tirar dúvidas sobre seu futuro profissional. É para meio ter conhecimento, principalmente das mulheres no meio da ciência, assim, para tentar achar um lugar para mim na ciência. Aqui foi onde eu pude abrir mais a minha cabeça, assim, para ter uma ideia mais concreta de que queria isso mesmo, sabe? Eu tive mais curiosidade sobre isso, para me aprofundar no assunto, né? Para entrar no ensino médio, saibendo mais coisas do que eu quero me especializar. O encontro tem o objetivo de estimular o interesse de mais meninas por ciências e tecnologias, debater a desigualdade de gênero no setor e também dar mais visibilidade às contribuições femininas nessas áreas. Para isso, além das oficinas práticas, as organizadoras convidaram cientistas de referência para palestras inspiradoras. Nós nos preocupamos em trazer mulheres com uma proeminência legal na carreira, sabe? Para que as meninas possam ver que, primeiro, a ciência é divertida e, depois, elas podem alcançar cargos e lugares legais dentro de empresas, dentro de faculdades, entendeu? Então, é uma questão toda de mudar a perspectiva dessas meninas em relação às ciências exatas e tecnológicas. Você ouve falar de ciência muito pouco e, quando você ouve, geralmente, homens que falam de outros homens. É difícil você ouvir falar uma mulher falar de ciência para outras mulheres. Então, quando você vê uma mulher falando, você vê que, ah, se ela conseguiu, eu também consigo. Se elas estão estudando, se elas estão fazendo ciência na área que elas querem. Porque eu também não consigo, porque eu não posso ser uma engenheira, porque eu não posso ser uma engenheira mecânica, porque eu não posso ser uma médica. Hoje em dia não existe mais essa coisa de área só para homens, né? As mulheres estão ocupando cada vez mais todos os espaços. Hoje em dia não existe mais essa coisa. E aí E aí